Atrás de mim está um dos pontos geográficos mais famosos do Novo Testamento, o Monte das Oliveiras. Ele está justamente ali. Vários episódios da vida de Jesus aconteceram neste monte. Foi aqui que, numa noite de grande angústia, Ele estava se preparando para a cruz, ao ponto de suar sangue. Foi também no Monte das Oliveiras que, certa feita, Jesus subiu no jumentinho e começou a descer pelo monte com a multidão clamando atrás de si que Ele era o Rei de Israel. Eles clamavam, Bendito que venha em nome do Senhor. Baruch, Rabá, Bechem, Adonai. E à medida que Jesus ia descendo o Monte das Oliveiras, o que hoje é uma rodovia com vários carros e ônibus passando, era, naquela época, apenas um vale, o Vale do Cedrão. E à medida que desceram, começaram a subir aqui em direção à cidade de Jerusalém. O templo daquela época ficava bem aqui atrás. Esses muros que vocês veem aqui são do século XVI, mas eles seguem mais ou menos o mesmo contorno dos muros da época de Jesus. Aliás, parte dele está construído sobre o muro antigo da época de Cristo. Quando Cristo entrou pela cidade, mais ou menos naquela altura, havia uma porta. E Ele passou e os fariseus e escribas começaram a reclamar e dizer, Ó Jesus, manda que teus discípulos se calem este lugar sagrado. Ao que Jesus, de maneira muito enigmática, respondeu, Se eles se calarem, as próprias pedras clamaram. Jesus entrou na cidade. Depois disso, o tempo passou e os muçulmanos, crendo que o Messias passaria por aqui, dominaram a cidade e, com medo de que tal profecia acontecesse, construíram o cemitério que você está vendo aqui. Esse cemitério do século XVI era uma forma de impedir que o Messias entrasse por aqui, cumprindo a velha profecia dos judeus. Além disto, aquela porta que está bem ali atrás foi fechada para impedir que o Messias tivesse acesso ao local onde anteriormente havia o templo. Porém, chegaram tarde demais, porque o Messias já havia passado por aqui e cumpriu uma profecia de Ezequiel. Ezequiel dizia que a porta dourada, ou a porta oriental, estaria fechada depois que o Messias passasse por ela. O próprio profeta pergunta, por que então essa porta está fechada? E a resposta do céu é, o Senhor Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Esta porta que você vê lá atrás está construída sobre a porta que havia no tempo de Cristo e está até hoje fechada, mostrando um cumprimento profético através dos testemunhos das pedras que estão nesse lugar. De fato, como disse Jesus, as pedras haveriam de clamar que Ele é o Messias.